Eu vendi com televisão com tudo, eu vendi com tudo, minha filha, depois a gente vai comprar tudo novo, mas agora... Por que você vendeu com tudo? Você tem um... Ué, tá doida? Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, e pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você já é meu, já é nosso aqui no canal, seja bem-vindo também. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo todo dia, às 7 horas da noite. Bom, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer uma trollagem geral aqui na minha casa, com todo mundo, com os meus irmãos, com minha mãe e até com a Rosane. Não sei se você acompanha o canal do João, mas se você acompanha, você deve tá vendo lá. A gente tá procurando uma casa pra se mudar, enfim, que a gente quer vender essa casa e trocar de casa. Então, eu vou trollar minha família dizendo que eu já vendi a casa e a gente tá saindo e vai se mudar e é isso. Só que eu vou falar que, tipo assim, é agora, tem que sair agora, a pessoa tá chegando, eu vendi, consegui vender, já transferiram o valor, tá tudo certo. É isso mesmo, pessoal. Imagina só o susto que a minha família vai levar. Eu vou começar a catar a mala, vou começar a colocar a roupa dentro. Então, se você já quer ver a reação da minha família, clica muito no gostei. Se inscreve nesse canal que a gente tem vídeo novo aqui todo dia. E é isso, pessoal. Bora pra trollagem. Gente, eu vou começar com a Rosane, tá? Eu vou dizer que eu vou mandar ela embora, porque a gente não... Ela tá aqui. Eu vou dizer que eu vou mandar ela embora, porque a gente tá indo embora e ela tem que sair logo e tal e tal. E eu vou correr lá em cima pra trollar minha mãe e minha mãe. Zane, viu? Seguinte, tô gravando aqui, porque hoje eu consegui vender a casa. Não sei se vocês sabiam, mas a gente colocou pra vender a casa e tal. Aí eu consegui vender a casa, a gente tá indo embora. E felizmente eu não vou mais poder contar com você que é o teu trabalho, mas agradeço muito. E aí a gente tá indo, eu tenho que sair, porque o cara já tá chegando e já tá vindo com a família. A gente já precisa sair agora. Eu nem sabia, mas eles conseguiram vender e a gente tá saindo, tá bom? Agora? Isso, aham. Obrigada por tudo, tá bom? Tô indo. Não, Rosane, tchau. Vou lá chamar a mãe. Até. Você perdeu a cara dela. Ela ficou assim. Cuidado pra eu não cair. Mãe. Acorda, acorda, acorda. Escuta. Eu vendi a casa. Eu vendi a casa, levante. Nós temos que sair e pegar todas as coisas agora. O quê? Nós temos que levar tudo agora. Eu consegui. Lembra que eu falei pra você que tinha colocado uma bolinha? Eu não sei. Eu sei que nós estávamos vendendo a casa. Então. Eu vendi. A imobiliária acabou de me ligar, mas ela falou que eu consegui vender. Só que você não sai agora, porque o proprietário quer ir agora. Porque ele se mudou. Como? Não existe isso, Mairani. Nós temos que pegar nossas coisas e ir. Já. Não existe isso, Mairani. Eu já avisei o João. Vamos? É sério. Ande, rápido. Não existe isso aí. De sair de um dia para o outro. Mãe, escute. É uma casa que vale... É assim. O cara veio para cá, para o Curitiba, se mudou. Ele tem que entrar agora e nós temos que sair. Vamos para agora. A gente vai para um motel. Vamos. Levanta, levanta e vai colocando as coisas. Eu vou chamar o Gabriel. Eu vendi a casa. Eu vendi a casa. É sério. Eu vendi. Mas você tem que pegar agora. Eu vou levar para o outro sair. Eu estou achando a caminhão. Eu sei, mas você tem que achar a caminhão. Nós vamos pegar a nossa roupa. Eu vendi com tudo. Com tudo a casa. Eu vendi com tudo. Não tem como vender com tudo. Tem televisão. Eu vendi com televisão com tudo. Eu vendi com tudo, Patrícia. Eu vendi com tudo, minha filha. Depois a gente vai comprar tudo novo. Por que você vendeu com tudo sem... Ué? Você está doida? Você está louca? Eu tenho com o computador. Eu vendi um valor fechado. Por que você fez isso? Você vendeu com os computadores? Nossa. O João falou que estava tudo bem. O João não falou isso. Ele falou. Eu tenho certeza que o João não falou. Ele não falou. Eu tenho certeza que o João não falou. Cadê o João pecando? Escuta aqui. Cadê o João pecando? Cada computador desse custa R$30 mil. Tá bom, mas é o meu computador. Eu vendi por 40 mil, querido. E daí? Aí o dinheiro você vai poder pegar um valor novo. Não quer comprar outro novo. Tá, mas agora já foi. Agora já vendi com tudo. A gente precisa sair daqui. E você nem fala pra gente agora. A gente tem meia hora pra sair daqui. Meia hora. Por que meia hora? Porque eles estão vindo. O cara veio e se mudou de balneário. Tipo assim... Ele que espelha. Não, pode. Eu vendi agora. A gente tem que sair. Vamos pegar a mala agora. Vem colocar a sua mão na mala. Vamos, mãe. Anda. Correndo. Eu estou gravando, pessoal, para vocês verem que correria. Que doideira. Vamos lá. Mãe, pega a mala. Vamos rápido. A Rosane já mandou embora. A Rosane já mandou embora já. Como assim mandou a Rosane embora? Quem que mandou você mandar a Rosane embora? Ué, minha filha. Se nós vamos se mudar, como é que a Rosane vai trabalhar com a gente? Não. A Rosane ia ficar aqui porque eu já tinha conversado com ela. Se a gente for perto, a Rosane vai junto. Não. E para onde que a gente vai? Você está chamando a mala? Ah, não. A gente vai para um hotel. Agora a gente vai para um hotel. Vamos. 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 O João já está sabendo. O João já está sabendo. Ele está atrás. Não tem porque ele não foi cortar o cabelo. Mas ele já está lá. Ele já está vendo o hotel para a gente passar essa semana até a gente ver onde a gente vai ficar. Vamos. Tá bom? Vamos. Não, mãe. Vamos rápido. Vamos. Vamos. Vamos colocar a sopa. Patrícia. Nós não temos tanto a mala. Os cachorros. Os cachorros a gente vai deixar em uma clínica veterinária. de uma clínica veterinária. Vamos. 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 Gabriel. Vamos. Vamos. Você vai colocar suas ovas na mala? Não. Não vou colocar na hora. Por quê? Vocês não falaram nada para a gente. Se eu tivesse falado, eu já teria colocado tudo. Você está falando sério isso para ter esse material? Sim, mãe. Vamos. Vamos. Nós temos que sair hoje dessa casa. Hoje. 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 E eu já mandei a Rosane embora. Pode ir lá vir com ela. Ela está reunindo todas as coisas dela para ir. Está indo para arrumar as coisas. Isso. Enquanto isso, eu vou arrumar as minhas. Bom, gente. É isso. É esse enfermo mesmo. Mas é normal. É assim mesmo. Daqui a pouco o cara já chega aqui. Gente do céu. Minha mãe está brava. Eu mandei a Rosane embora. Agora a coitada deve estar arrumando as coisas dela. Eu tenho que correr lá. Falar para ela que é brincadeira. Antes que ela saia mesmo, gente. Meu Deus. E meu irmão vai ficar muito bravo. Porque ela está começando a mordar as coisas dela. Eu acho que eu vou desmentir já. Já passou, não. Olha lá. Ele me ajuda para arrumar suas roupas. Vai ficar muito bravo. Mãe. Vem me ajudar a arrumar minhas roupas. Aonde eu vou pegar ela? Tch. Não sei se é melhor. Eu vou esganar você. Mas vendeu a casa. Você quer que eu faço o quê? Eu quero que você faça a coisa certa. A gente precisa ter tempo para arrumar. Não é assim. Mas daí a gente deixa aqui as roupas ou é? Deixa o caramba. Minha filha. Agora eu não tenho dinheiro para comprar tudo de novo. Está brincando. É trabalho demais. Gente. Olha a cara dela. Ela estava dormindo. Nossa. Vamos lá falar com a Luzani. Eu mandei a Luzani embora de verdade. Cheira. Meu Deus. Meu Deus. Eu mandei a Luzani embora de verdade. Luzani. Oi. Não. Não arrumo muitas coisas. Porque esse maluco aí só faz as coisas aprontadas, gente. Ai, de novo. Ela ficou assim de bom. Ela acabou até as roupas que estão molhadas. Porque ela mandou arrumar tudo. Ela ficou olhando assim. Mãe, tipo, o que está acontecendo? Meu Deus do céu. A cara fez arrumar uma mala lá. Ela vai arrumar tudo e guardar pinguinha. Eu não. Eu não. É brincadeira. Meu Deus do céu. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O Gabriel escutou que eu falei que era trollar. Já foi até pro quarto dele. Bravo já. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica muito no gostei. E se inscreve nesse canal que tem vídeo novo todo dia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.